Alô pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo bem? Olha, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei aqui embaixo para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Assim você não perde nenhuma previsão, valeu? E fevereiro, o que tem em fevereiro? Fevereiro tem carnaval aqui na Terra. E no céu, como é que está? Bom, o sol transita em aquário até o dia 18, quando entra em peixes. O sol aquariano é sempre favorável para quem trabalha com tecnologia, coisas modernas, eletrônica, para as amizades e também para desenvolver o nosso espírito solidário. E o grande acontecimento astrológico do mês é também a entrada de Vênus, o planeta do amor, em peixes dia 10, estimulando o carinho e compreensão nas relações amorosas. Porém, vale a pena ser menos emocional para não se iludir com falsas promessas, tá? Agora então, o seu horóscopo para fevereiro. Sagitário. Sagitário, olha aí, Sagitário, vamos conferir do seu astral em fevereiro, o mês do carnaval. Família e amigos. Você estará mais presente na vida das pessoas queridas e a sua companhia será muito disputada pelos familiares. Vai contagiar os parentes com o seu jeito brincalhão. Encontros estimulados com colegas e vizinhos. E novas amizades podem começar em qualquer lugar, de maneira até mesmo surpreendente. Perfeito? Trabalho e dinheiro. Tende a se destacar mais graças à sua originalidade. Vai convencer os outros com facilidade. E pode acabar se sobressaindo em atividades ligadas a atendimento, comércio ou serviços em que você esteja em contato direto com as pessoas. Porque aí você, com aquele seu jeito envolvente, aquele papo, acaba ganhando os outros. Bicos com vendas devem render um dinheirinho extra para você, tá? Amor. Terá bom papo, né? Bom papo para impressionar quem você deseja conquistar. Mas, por outro lado, pressões podem ameaçar a paquera nos primeiros dias. Então, minha amiga, meu amigo de Sagitário, pegue leve, pegue mais leve, tá bom? Na época do carnaval, as chances de se dar bem vão aumentar consideravelmente. Vai curtir ótimos momentos com sua alma gêmea na primeira quinzena. Mas, dobre a cautela nas últimas semanas. Mágoas, infelizmente, podem aflorar por qualquer bobagem, tá? Gostou? Então, mande para o seu amigo Sagitariano, para a sua amiga Sagitariana. E não se esqueça de clicar aqui no gostei, tá? Um abraço forte! Saúde e sorte para você, Sagitário! Saúde e sorte para você. Legenda Adriana Zanotto